Fala pessoal, beleza? Hoje vou estar mostrando o segredinho das pargueiras, aquelas pargueiras que você vê os caissara pescando e sempre dá uma... eles sempre tem uma produção melhor, pega melhor. Vou estar mostrando como que é os nós e você pode estar utilizando para vários tipos de peixe, tanto para o porquinho, para o olho de cão, até corvina eu já peguei nesse tipo de pargueira, né? Vários tipos de peixe que anda em cardume, que funciona bem, né? Eu vou estar demonstrando aqui, mais ou menos do jeito que eu uso, não sei se esse, que nem esse anzol, por exemplo, você vai ter na sua cidade aí, que é um anzol galvanizado que tem aqui no litoral, paga o caro, esse anzol paga em torno de 50 centavos cada um, mas vale a pena. A linha que eu uso é uma linha 0,90, porque a pargueirinha fica de pezinho, esticadinha, né? E é isso. Normalmente, os caissara usam assim, a pargueira, eles medem aqui o chicote, quando acaba o anzol, quando acaba o anzol, ele já faz outra pargueira aqui e assim sucessivamente. Eu não, eu gosto dela um pouco mais comprida, tá vendo? A minha tá em torno aí de uns uns 30, 35 centímetros, mais ou menos, porque assim eu consigo achar melhor o peixe e não precisa usar tanto anzol, porque normalmente eles usam aí de 10 pares, 20 anzóis, anzóis, 15 pares, 20 pares, só que fica uma coisa muito comprida aí, pra você ficar iscando, 20, 40, 30 anzóis é muita coisa. Então, eu costumo colocar no máximo 4, 4 parzinhos de anzol, e já dá 8 anzol, já dá um pouco de trabalho pra você fisgar, pra você carregar tudo, né? Pra soltar. Desse jeito aqui que eu faço, ele é um pouco mais comprido, eu consigo também arremessar com a carretilha ou com o molinete, consigo arremessar. No sistema que eles fazem, que é mais curto, as pargueiras vão vindo mais curta, você não consegue arremessar, é só na alinhada. Se você arremessar um embrama no outro, assim já enrola um pouco. Por isso também da linha grossa. Se você usar linha fina aqui, é problema. Ela vai gerar enrosco, você vai perder, na hora do cardume, você vai perder o cardume, né? Bom, aqui eu vou fazer uma pra vocês. Não se preocupa com o nó agora, porque no final do vídeo, eu vou estar mostrando como que eu fiz esses nós. Vou mostrar mais a preparação tudo aqui, e no outro vídeo eu vou mostrar com detalhe como fazer esse nó 8, né? O que o pessoal chama, 8, 8inho. Mas vamos lá. Deixar mais ou menos dividido, né? Mais ou menos alinhado um com o outro. Eu sei que o próximo é aqui, mais ou menos. Vamos lá. Dou uma volta, ponho a linha do chicote, e dou mais uma volta. Vem, dou uma lubrificada, e aperto, mais ou menos no meio da linha do chicote. Pode apertar com força. Como eu vou explicar no outro vídeo, essa linha vai correr também. Então, você tem que, você tem que prender ela. Como que a gente vai prender? Dando dois nó 8inho também. Você vai passar uma por trás e uma pela frente. Vai fazer um nó 8 aqui, que é duas vezes. Uma. Duas. Ó, a linha tá no meio. E esse lado também. Um. Dois. Aí vem dando uma apertada, deixando bem justo. E lubrifica. Lubrificado. Só apertar. Pode apertar com força, que é a linha 090. Você vê que ela forma, um Tzinho. Ó. Vocês, vai focar. Tá vendo que ela forma um Tzinho? É isso que vocês querem. Tenta fazer tudo do mesmo lado, esse Tzinho, tá? Bom, beleza. Então, a pargueira tá quase pronta. Faz todos, todos os nós do meio primeiro, antes de começar a colocar os anzóis. Aqui eu já adiantei. Mas, se torna perigoso, tá? Então, aí você vai medir a sua, o tamanho do seu chicote. O tamanho do seu chicote que você quer. Eu sempre meço assim, um, um, quatro dedos, né? Vem aqui. Um. Dois. Formou o oitinho. Dá uma puxadinha e ele já forma, tá vendo? E vem com o anzol aqui. Gente, não se preocupe, que no outro vídeo eu vou estar explicando direitinho como que eu faço isso. Ó. Puxou. Travou. Tá vendo? Aqui tira, deixa sempre uns cinco milímetros, mais ou menos. E é isso aí, ó. Vem do outro lado. Mede, mais ou menos. Conforme você vai fazendo, vai testando, você vai pegando uma certa prática pra fazer isso. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é, não. Apertou. Cortou. Eu chamo esse daqui de pargueirinha dos oito. Porque todos os nó que vai nele, vai nela, é o nó oito. Aqui na ponta, eu gosto de fazer assim, ó. Pra amarrar o chumbo, o girador, você vai ter que colocar um chumbo mais pesado aqui, pra ficar bem esticadinha. Você vem, você vem, faz um nó oito também. Só com as duas pontas. Ó. Apertou. Tira, deixa um cinco milímetros, corta o excesso. Opa. Tá vendo? Dos dois lados. Você faz isso. Um lado você põe o girador, do outro lado você põe o chumbo. Se a maré estiver correndo muito, coloca um chumbo mais pesado. Se estiver correndo menos, põe um chumbo mais leve. Põe um girador bom. É o tipo de pargueira que você pode usar em vários lugares esses aqui. Você pode usar em meio costeando, você pode usar em alto mar. É claro, vai mudar o tamanho dos anzóis, essas coisas. Você pode fazer mais com anzolzinho menor, anzolzinho maior. Ó. E ela fica desse jeito. Uma pargueirinha chique. Opa, deixa a cabeça pra lá. Pargueirinha chique. Funciona muito bem. Mas é o que eu falei. Não faz muito comprida, porque ela tende a enroscar demais. Ó. Por isso da linha grossa e do chumbo mais pesado. Porque se você deixar tudo junto. Você vai descer uma pargueira de cada lado do barco. Se a linha, se o chumbo estiver rodando, uma enrola na outra e acabou. Você vai ter que fazer outro. E fazer isso daqui no barco é complicado. É isso aí, pessoal. Esse é o segredo dos Kaiçara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar fazendo outros tipos de chicote aí. O chicote da curvinha, que muita gente está me cobrando pra fazer de novo. Eu vou fazer na cordinha dessa vez. O pessoal ficar pra ver melhor, visualizar melhor. Tá bom? Até o próximo vídeo aí. Obrigado aí por ter assistido. Dá aquele like. Se curtiu. Comenta aí. Faz uns comentários nas perguntas aí. Que eu vou responder na medida do possível. Valeu, pessoal. Até mais.